Dizem que a Tereza está me enganando A noite sai, não sei o que acontece Será mentira ou será verdade Mas só cheguei em casa quando amanhece Será mentira ou será verdade Será mentira ou será verdade Que ela me engana Será mentira ou será verdade Que ela não me ama Dizem que ela pensa em me mandar embora Será mentira ou será verdade Mas não acredito, pois ela me adora Será mentira ou será verdade Eu lhe prometi um dia dar meu nome Será mentira ou será verdade Tem minha palavra, palavra de homem Será mentira ou será verdade Será mentira ou será verdade Que ela me engana Será mentira ou será verdade Que ela não me ama Dizem que ela pensa em me mandar embora Será mentira ou será verdade Mas não acredito, pois ela me adora Será mentira ou será verdade Eu lhe prometi um dia dar meu nome Será mentira ou será verdade Tem minha palavra, palavra de homem Será mentira ou será verdade Será mentira ou será verdade Que ela me engana Será mentira ou será verdade Que ela não me ama Será mentira ou será verdade